Meu amor, tenho a proposta pra te fazer Pega essa dor e não diga que não vai querer Teu coração tava tendo forte e o meu já parou Fiz teu sorriso como foi o que me conquistou Pega minha mão, segura a emoção Olha nos meus olhos que eu vou te falar Tu sim vem me dar, eu faço exaltar Segura a barra pra ninguém chorar Como é como amar, chocolate nunca vai faltar Um beijo de bom dia, todo dia eu vou te dar Meu pensamento é te fazer feliz Você é a vida que eu sempre fiz Não tenho tanta coisa pra te dar Mas o meu amor não vai faltar Seu carinho vão terem abundância Namora comigo, quero encher teu coração O meu amor Namora comigo, quero cuidar de você Oh minha flor Namora comigo, quero encher teu coração O meu amor Namora comigo, quero cuidar de você Oh minha flor O meu amor Dizem pra mim Dizem pra mim Por favor, dizia pra mim, dizia pra mim, fazia pra mim, fazia pra mim, fazia pra mim. Por favor, agora comigo, quero encher teu coração com meu amor. Agora comigo, quero cuidar de você, você é minha dor. Agora comigo, quero encher teu coração com meu amor. Agora comigo, quero cuidar de você, você é minha dor. Dizia pra mim, dizia pra mim, dizia pra mim, por favor. Dizia pra mim, dizia pra mim, dizia pra mim, dizia pra mim, que eu vou.